Aqui no sítio do Seu Pedro tem peixe, tem gado e tem galinha, mas nós viemos aqui, né Rita, pra falar sobre o Galo Chico. É verdade, Angélica, a gente tá aqui com o Galo Chico, ele que está aqui na minha mão, e esse galo tem uma peculiaridade, ele bota ovo, Angélica. Esse galo bota ovo? Esse galo bota ovo, sim. E a gente vai chamar o Seu Pedro pra contar essa história pra gente, porque é muito interessante. Seu Pedro, chega aqui. Bom, esse aqui é o Chico. Eu tenho o Chico, tenho mais outros três galos ali, o Chico fica junto com três galos, e daí assim, a história do Chico é assim, eles eram pra ser abatidos em dezembro, começo de, final de novembro ele começou a pôr os ovos, né? É engasado, porque eu tô com 64 anos e nunca tinha visto, né? O interessante de tudo isso é que o senhor, pra provar tudo isso, colocou um sistema de câmeras de monitoramento pra registrar o momento exato. É, na verdade, eu pus o sistema de câmeras porque se contar ninguém acredita, abusar da cara da gente, né? Aí tá a gravação na câmera, pra quem quer ver vai conseguir ver pelo que foi gravado ali, né? E o Chico vai estar aqui. Esse é o nosso galo Chico, é o galo que põe ovo. Exatamente, a gente conversou também com a veterinária da SIDASC, a Bianca Chimenez, nos explicando que realmente isso pode acontecer, mas são casos raros. Na verdade, esse caso é uma mutação genética, né? Uma alteração de genes aí, de DNA, desse animal. E existem duas situações. Existe um animal que pode ser hermafrodita, então é aquele animal que só tem alterações com relação às suas glândulas sexuais, então ele vai ter tanto ovário quanto testículo. E a gente também tem uma outra situação que é relatada também na literatura, onde esses animais, eles são chamados de ginandromorfos bilaterais. Então, o que seria isso, né? Então, seriam animais que eles têm tanto o DNA de fêmea como o DNA de macho. Então, é como se a gente tivesse um galo e uma galinha dentro do mesmo animal. Metade dele é macho, metade dele é fêmea. Inclusive, se esses ovos forem chocados, que derem origem a um pintinho, esse pintinho também pode vir com essa alteração. Ele pode acabar sendo um pintinho mágico que coloca ovo. A gente está aqui com os ovos do galo Chico. Nove ovos, o seu Pedro, que o galo Chico botou? Isso, nove ovos que ele pôs. É assim, fora os que eles pisotearam em cima e quebraram, né? Se fosse contar, na verdade, é mais de doce. E daí, o do Chico veio, eu estou separando, não misturo com o das galinhas, né? E o do Chico são esses ovos aqui. E a gente observa que os ovos do galo são ovos mais pontudos e ovos mais pequenos do que um ovo de uma galinha normal. E a boa notícia é que a veterinária nos confirmou que esses ovos são comestíveis. Então, a dona Rita foi para a cozinha e preparou dois ovos do Chico fritos para a gente experimentar. A gente vai provar o ovo do galo Chico. Angélica, eu vou te dar a honra de ser a primeira a provar o ovo do galo. Vai lá, vamos experimentar. Rita, agora é sua vez, então. Vamos lá. A Rita também não pode falar. Você está vendo que o ovo do galo Chico deixa a gente de boca calada. Melhor que o de galinha. Para o RBV Notícias, Angélica Alves. E Rita Martini. E Rita Martini.